A vida do artista independente é uma constante luta, mas ter uma distribuidora ao seu lado facilita muito essa jornada. A Music Pro apoia sua carreira musical, conheça nossas ferramentas e lance sua música gratuitamente em qualquer lugar do mundo. E quem vai enfrentar a Hidan 100% e comparação? Família quem? Quem? Família quem? Quem? Ele, gladiador original. E aí, MT? Ele tá na Ariana, barulho pra MT! Vai na mão, vai na mão, vai na mão! Tchau, Caixão! Vai na mão, vai na mão, vai na mão, vai na mão, vai na mão! Aê! MT não fica muito honesta! Vai na mão, vai na mão, vai na mão! Pode vir, pode vir! Vai na mão, vai na mão, vai na mão! Tá ajeitando a faquinha pra não estancar o sangue! Botalha, anava porrada no segundo! Beleza o sangue e tiramos dois! Botalha, não foi e me deu a hernia já, e gigante é o que você espera é Y tee! São Orangelin! O ninja renegado da chuva que é muito fraco quando faz o freestyle Só que tá enfrentando a MT que eu sou ninja da chuva, só que punchline Seu rimo chove punchline, sinceramente rap é meu alimento Então na batalha considere o Itachi, destruindo a Katsuki por dentro Por isso que eu bato em você, eu faço freestyle, cê tá num divã Cê já me olhou e não desviou olhar, já caiu no meu Mangekyou Sharingan É certo que perdeu, sinceramente eu rimo pro povo E pra adquirir esse poder forte eu nem precisei matar meu irmão mais novo Ah, o poder do Sharingan adianta, moleque, eu causo teu fim Só que aqui eu sou Tissue, o seu Sharingan é tão fraco, não pega nem mim Tô lá no cu, tá falando de Itachi, só que na boa mano isso não é praxe Só que isso tu só faz rima dos outros, não é o Itachi, era pra ser Kakashi Falou que você é um morto, vivo na boa, só que tu rima muito pouco Na moral, cadê tua rima, moleque, acho que esse morto tá bem louco E tô na boa, moleque, chuva de punchline mano, o ar que caminha Olha o teu tamanho, tu manda tua chuva, que eu me protejo com a sombrinha Você se protege com a sombrinha, olha o meu tamanho, olha o seu tamanho A mesma estatura que é minha, por isso cê não vai pro céu Faça o freestyle, cê vai dançar crel Eu tô mar para a Konami, as melhores punts sempre tão dentro do papel Claro, sempre que tão no papel, por isso mano que eu incentivo Você é brabo na tua decorada, só que é na batalha, tem que fazer ao vivo Você tá tão fudido, tão fudido, mano cê sabe que aqui não cabo Você tá perdido nesse kijutsu, foi parar na barriga do meu sapo Eu não tô perdido no genjutsu, eu vou te amassar Porque eu tenho um abiju mais forte que a Kyuubi pra me acordar E o nome dela é fome, por isso que eu rimo e tô no microfone Que não me tornou ninja mais forte, mas me tornou foi sujeito homem Sujeito homem, você é fraco, na moral mano, então adivinha Por isso que tua rima é falsa, tá com essa biju, rima bijuteria Tomando fuma, rapazera, chava contigo Até porque tu não tá de ladainha É que eu tô com muito chakra, mano, nem tua juteria Cê tem muito chakra, isso cê pode amassar Mas do que adianta, é igual o Naruto Genin, muito chakra Mas sabe controlar, cê não sabe Por isso que você é fraco, você pra mim é um menino Se você é o Naruto, eu sou o Killer B Cê quer aprender teu chakra, mano, eu te ensino Ué, mas você não era o Itachi Na moral, mano, isso não é chacota Vou te dar uma porrada de praxe, não me acerta Pois fiz o justo de troca Você é o Killer B, Killer B Claro que não, mano, você é moleque Na verdade, eu que sou o Killer B Tô te dando essa coça, para, fiz um rap OhForce Abaldou de um Alec O Active O Dinheiro O Diaz O Diaz Oowej Oowych Os O Barulho só pra quem achou que foi Redan 100% família! Redan 100% corporado não é guerra, dá pra correr atrás do prejuízo. Sei lá, puxar o pé dele, entendeu? Tropa, levanta a mão, fofinho, aquele! Bora, pega! Aquele, fofinho! Bota a mão que a energia contagia na rede. Nossa, aliado forte! Se não matar, vai morrer. Cês sabem como é a discussão do esquema. Chegueu? Êêêêêêêê! A batalha bate e volta uma tapa com esse monge, o que é que vocês querem ver? SONGE! Vai lá no coligião a energia, a gigante, mas o que vai escorrer? SONGE! Vamos! 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 Esse cara é morto vivo mano, de novo eu matei Não adianta mano, nessa pista eu acelerei Morto mais morto que nunca, você não virou sensei Ué caralho, não ia me matar, cancelei esse endutensei Toma no olho do cu, acabo com a tua vida Até porque meu parceiro, aqui não tô na esquiva Não adianta moleque, não adianta MT Pode tentar mais de 100 vezes que não, vai me vencer Vou te vencer, cê vai ficar puto Cê me mata, não cancela o jute, se sim o cabuto Cê não é o killer B, pô, te falta rima e flow Te ganhei igual o killer B, bacaraiou, konoyarou Você é fraco, eu te amassei, mostro que cê é ridículo Mais de 700 punchlines no currículo Pra esse ninja renegado, cê não rima nada Eu incorporei o kizame, te matei, cassama errada Não matou cassama errada, deu uma rima tão fraca Você deu a punch errada E outra coisa mano, sabe que a rima é assim Acabou contigo, pau no cu de você killer B Mas o killer B era você, então é pau no próprio cu É isso que você vim quis dizer Por isso que eu te bato, cê vai perder pro MT A espada tá comigo, eu tenho mais chácara que você Ué, não importa mano, tá ligado na função Vem com esses papinhos mano, te achei mó vacilão É pau no meu próprio cu, na moral mano, vacilão Você tá fudido, eu me fodo e você não Cê tá se fudendo, aí tá tranquilo Isso aí é o que tá acontecendo Essa é a diferença entre nós na ideia Cê se fode, eu também te fodo Mas com rima pra plateia Vai pra plateia, moleque, na boa Você é fraco pra caralho, não adianta Não encaixe, porque você tá falando de taxe Na boa nem de praxe, já que é plateia Vai pra lá e me aplaude Você achou que ia me ganhar Só que desde a batalha, é certo que cê vai errar Porque você é fraco, cê não fez um jutsu Cê achou que ia me ganhar desde o primeiro round Igual a Kurenai tentando me pegar num genjutsu Terceiro! 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 Mas só a chance vai começar ele Calma aí, cara Peguei a visão Bate em papá pra ver que começa o esquema E dá 100% corporado e começa Trapa! Trapa! Cê estava em terceiro! Terceiro! Bota a mão então Vem, tropa Na região Eita! Ó, bagulho 2, chapa quente Terceiro! Se não matar, vai morrer Cês tá ligado? Terceiro round, chapa quente Não adianta correr Tu vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! 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 Vem, vim! Vem! Pouco! Vem! Vem, caralho! É que eu vim de Xerém Meu parceiro de lá pra cá foi mó viagem Eu não vim à tola mano, mano Vou fazer valer minha passagem Por isso que eu tô aqui Pra acabar esse cara que só fala bobagem Eu vim de longe pra caralho, se prepara porra que hoje não vai ter massagem Você veio de Xerém, eu vim de São João, não sou mais forte Também já vim de vários lugares longe, já vim rimar direto de São Paulo ou da Zona Norte Vários MC vem de longe pra caralho, Caxias, São João, Belém E você vim de longe na batalha, não quer dizer que você vai ganhar, que você é melhor do que ninguém Não falei que eu sou melhor do que ninguém, na boa mulher que você tá ligado, não caminha Que eu sou correria, acabo contigo que isso vicia, não adianta a patifaria Eu falei que eu sou lá de Xerém, não quis falar sobre a distância e se da minha correria Na boa, mano, você não aguenta bater de frente, parceiro, porque eu sou rataria de Caxias Você é rataria de Caxias, só que infelizmente você só rimou heresias Você fez freestyle, só ouvi patifarias, você é muito fraco, eu sou Davi, matei Golias Por isso que hoje eu tô rimando, fazendo o freestyle, não tô marcando bobeira Você é de Xerém, eu pensei ainda bem que a cabeça fica quente e amanhã tu descansa na cachoeira Ué, eu tô de Xerém, descanso na cachoeira, moleque, se liga só que eu não tô de terra Eu sou lá de Xerém, terra do Zéca Pagodinho, deixa a vida te levar direto pra esse inferno E toda a vida te levada, por isso que aqui é o artefato, vai me ganhar, você tá chapado Deve ter dado ração pro gato e cachaça pro macaco Cachaça pro macaco, só que meu mano, você não é sagaz, realmente o Zéca Pagodinho Você travou na rima boa, você deve ter bebido brama demais Por isso que eu sigo te batendo, eu faço o freestyle e eu sempre vou amassar Quando eu tô no coliseu, eu não sou mais um plebeu Quando eu tô rimando, eu deixo a punch me levar Com certeza, bebido brama demais Na moral, moleque, deixa a punch te levar Eu acho que a rima boa desse moleque é igual caviar Nunca ouvi, eu só ouço falar Então, moleque Pode falar que isso não é truque Ao vivo você rima porra nenhuma Como é que tu rima mais ou menos no YouTube? Eu nunca ouvi, mas eu só ouço falar A sua métrica e a réplica é tão horrível Sinceramente, o contexto você tem que priorizar Por isso que eu sigo te batendo Eu faço o meu freestyle e sempre deixo a rima até amanhã Você é muito bom no YouTube e agora eu percebi Me diz, você é hater ou meu fã? Ué! Ai! Barulho do outro chapaquete Vocês ouviram a irmã dos MC gritou pra um Não grita pro outro, pro direito, quem começou? Barulho do chapaquete achou que foi 100% corporado, família Ah, tá bom Barulho do chapaquete achou que foi MT morto vivo, família MT morto vivo, família Me dá 100% corporado, família Me dá 100% corporado pra praça Sabe de palco aí, família Marabão